Seguinte, meu povo, como eu prometi, semana passada não teve castigo, então hoje seria castigo dobrado. E qual será o castigo para essas três mulheres aqui? O que acontece? A Lumena, ela não consegue gravar o desafio agora, então, pezão, acabou de chegar, seja muito bem-vindo, para representar a Lumena no castigo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar quatro copinhos aqui, em três a gente vai colocar shot de vodka, e em um a gente vai colocar um shot de água, então é a roleta russa da p*** aí. Então elas vão virar de costas ali, tem uma chance para tomar água e três para tomar vodka, quem vai ser a primeira? Podia ser cinquenta, cinquenta. Não chora! Imagina, imagina pior o cabeçal. Uma só! Ah, entendi! P***, é mais legal mesmo. Então vai ser assim, ó, mano, os quatro ou as quatro vão tomar tudo junto, então só uma vai se dar bem e as outras três vão se f***. É a roleta russa. Tá migelado, tá migelado. Não, é shotzinho, Paulo. Não, é pouquinho, é pouquinho, é shotzinho. Não, é o... Mito, eu posso te dar o meu também. Vai, beleza, hein? Calma aí, calma aí. Mistura os copos para confundir. Pode virar. Não, já tem que pegar e enxablar o carro. Não! Não, não é para sentir o cheiro antes. A gente pode um copo, já mete a mão e já mira. Já virei, já virei, já virei. Vai, 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 vai. Virou? Quem foi o diabo aqui? Vodka. Vodka? Vodka. Sim, engole. A porta. Engole. Engole! Tem que beber para ficar alto. O Paulinho é trapaceiro. O Paulinho não é trapaceiro. É que assim, castigo duplo. Porque da outra semana era a Lumena, a Paulinha e a Gil. Então a Nath está fora e deu obrigado. Ah... Ah não, fica. Então, ó, agora é sério, colocar duas vodkas... E aqui... Olavo curtiu isso. Beleza, agora estamos misturando. Juliana Flores tá molhando, hein? Vai, 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 vai. Virou, já pegou, já toma. Ai, meu pai. Virou, pegou, já toma. Vai, 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 vai. Agora sim, começa o Fred mais 10. Juliana Flores. Vou dar 6. Porque você foi muito corajosa. Obrigada. Pichulé. Eu dou 10. Ai, que lindo. Boa, tá querendo pegar, né? Pichulé. É casado, rapaz. É casado com a professora de dança. Oh, então é um voto abalizado. Corajoso. Cracão, quanto você dá pra Paula? Ah, vamos fechar os 20, né? Caraca. 20 pontos o Fred tem que votar ainda. Eu vou votar 10, porque foda-se o que eu vou votar. Porque você não atingiu os 60, você vai tomar uma picanha. Vai tomar uma picanha! Vai tomar uma picanha! Mas tem que bater como se não houvesse um amanhã. Não. Vai, Gil. Pode dar aberta, dá aberta. Agora dá aberta. Tá bom. Valeu, velho. A picanha mais bosta do que eu vou votar. Depois dessa pausa imensa... Irmão, senta a mão no Givaldo. É, na força que ele te deu, você vai descontar agora, Mitú. Tá. Então vem. Com toda a força. Mitú, é por todo um povo, velho. Olha os caras. Ele já bateu em gente em Porto Alegre. Ele bateu em gente aqui no estúdio. Tem muita gente aqui nessa mão, Mitú. Tem muita gente. Tem muita gente aqui nessa mão, Mitú. Passa a Tem muita gente. Eletra! Chupa! Que foda, velho! Que da hora? Chupa! Chupa aqui, ó! É isso, Brasil! É isso! Que raro! Parabéns, tem duas bolas agora! A picanha que o Crec tomou semana passada, olha isso! Faz, mano, quantos dias? Uns oito dias! O maluco ainda tá com vestígios de picanha ainda, ainda tá com sanguinho ali da picanha! E ele sai mostrando a pancinha que ele tava na época e ele fala, eu sou foda, eu beijo mesmo, eu coloco o cu de geral, é nóis, viado! Tem uma coleção de cu na minha casa! Olha a pessoa que tem uma coleção de cu! O Visio tem coleção de cu? Cada dia ele vem com diferença, você nunca reparou? É uma coleção! Fez uma boa piada, tem direito a dar um cartão amarelo pra quem quiser! Ó! Não seja bunda mole igual o Givaldo! Ô, Givaldo! Sou bunda mole mesmo! É uma boa frase, porque tem medo, né? Então você é o... Então você é o... Coragem é o covarde! Coragem é o covarde! Então você tem direito a dois cartões, Bolívio! Você deu duas piadas boas, velho! Um agora e depois eu uso o outro! Já uso os dois agora! Ele tá nervoso real! Tô! Não, eu quero continuar aqui! Vou dar um pro Visio! Você criticou o Crack semana passada, hein? É! Pra mim? Iêêêêê! É isso, cara! Tem um homem atrás desse olho torto aí! Eu tenho que tomar uma picanha, óbvio! Eu vou abrir uma nova modalidade de picanha hoje! Vai ser a picanha dupla! Pros dois vão tá aqui assim, pá, mãozinha cruzada... Pum! Picanha simultânea! Então o próximo que tomar o segundo amarelo vai fazer comigo a picanha dupla! Essa bola é difícil de dominar, ó lá, ó, testa da bilonga! O que já deve ter passado nessa testinha aí, Brasil? Às vezes eu penso em chupar... Primeira vez... Pela minha cara! Cês imaginam o que ele falou! A tela preta foi um absurdo! Ele tomou uma... Tinha que ser um roxo! Primeira vez que alguém toma três amarelos num jogo! Oi, Visio! Não, eu ia falar que essa picanha é vermelho direto! Opa! Achou o elenco! Quem sou eu pra julgar? Eu vou deixar na sua mão os dois cartões! Se você julgar que é vermelho, você pode dar o vermelho direto! Se for pra amarelo, você dá o amarelo! Aaaah! Seu otário! Cê é um palhaço! Vem, gordão! Eu vou te fuder, irmão! Levanta mais aí! Só vende, senhor! Cê tem um ainda, irmão! Eu vou sentar a mão em você! Eu nunca dei picanha e nem quenha nesse programa! Eu tô muito puto com você! Só picanha no cu dele! A do Visio é cupim! É! Pode dar uma amarela pra alguém? Posso dar uma amarela pra alguém? Opa! Vem lá, porque a piada foi boa, não foi? Da mesma forma que eu dei pra ele julgar, eu vou dar pra você julgar também! Tá! Chupa, seu bosta! Para! Então vai ser a picanha tripla! Não, a dele ele vai levar sozinho! Aqui é dupla! Você vai levar sozinho, seu bosta! E ainda se dançar errado e na segunda posição, vai levar oito! Cusito, cusito! Lá vai ser pequeninito! Lá vai ser pequeninito! Não, não me engano! Duguito, cusito! Que bosta! Que bosta! Uma picanha raiz! Picanha raiz! Picanha raiz! Ele tá dando mais de miguezão e não quer tomar! É que eu sou meio Daniel Gentil, entendeu? Eu fico fugindo dos castigos aqui! Um, dois, três e pá! Ai, filha da porra! Ai, filha da porra! Ai, filha da porra! Ai, filha da porra! Mano, mas que troca-troca escroto da porra, velho! Eu odeio muito isso, cara! Ai, velho! Êêêêêêê! Li 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 li! É o vizzi! Agora a da dancinha do Vizi, que já tinha falado que pensou em uma dança essa semana, não é, Vizi? Ah! Pensei na macarena! Pensou muito mal, muito bosta! Foda-se a ideia do vizzi e vamos para uma melhor E se fosse O Movimento da Sanfoninha, e o vizzi mandaria bem? Verdade! Aquele da senadora que ia regular a bunda louco da 목ieli! Isso, mas o que acontece? Temos dois vermelhos aqui que até agora não foram pagos Então temos Paulinho e temos o vice, bicho. Ou seja, os dois vão dançar aqui e a nossa querida plateia, palmas plateia. Plateia do Playball, vai votar quem que merece tomar o cupim. Venham os dois aqui, coloca no ponto aí, Chicão. Seria até bacana pra vocês... A andada, né? Quando ela fala assim, vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Dubla esse, fica bacana também. Vamos um de cada vez? Primeiro Paulinho. Com vocês agora, Paulo Eduardo Delta dançando a música Movimento da Sanfonia de Anitta. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Vocês pensaram que eu não ia balançar meu pau hoje, né? Olha o doidinho da salsicha. Vai, Paulinho, agora é seu. Vira pra cá, Paulinho, vai. Vai, Paulinho. Sensacional. Maravilhoso. Porra, que isso, Paulo? Será que ele bateu o príncipe do cu? Conselhos agora, o príncipe do cu, Pedro Fogaça. Uhul. Dançando o movimento da Sanfonia de Anitta. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Tá vindo, hein? Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Opa! Já pintou uma sarrada ali, hein? Desce. Desce. Ó lá. Se meter um quadradinho, ganha bônus. Vira o cu pra cá e mete um quadradinho, visa. Parabéns. 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 Temos três, seis jurados. Quem receber menos votos vai ganhar o Cupim. O Bolivês, quem que você acha que merece a vitória? Paulinho. Um bicho doido, só vai. Gostei pra caramba do Vize. Pichulito, que é um amigo do Canelo, tá segurando ele no ombro. Gostei do Vize também. Canelo. Paulinho. Temos a nossa querida Patrícia agora. Quem que você acha que ganhou essa disputa? Eu vou votar no Vize. Olha só, hein, Chicão. Eu vou empatar, que eu sou uma puta pipoca. Aí vai ficar na sua mão. Eu vou votar no Paulinho, óbvio. Então, Paulinho, você é o vencedor, você vai apanhar. O Paulinho, então, deve dar o Cupim no Vize. Não, mas tipo, ser o primeiro e já arrebentar, acho que tem que ser alguém que já foi atingido que vai dar o sangue. Então eu vou. Você vai? Então tá bom, você vai. Esse bicho é ruim. Por que que tá usando a cueca ao contrário? Ô, isso aí a gente faz quando, mano, a gente já usou de um lado, aí não tem outra limpa. Ah, a gente... Ou é bom pra fazer de Viagra natural, né? Você pega... Como é? Vai, Pedrão. Filha da puta! Você tá mais feliz, Chicão? Não, é só uma justiça, né? Vai ter voz. É, ó, tá perdendo as palavras, cara. Vai virar uma cria esse programa. Porra, mano.